Fala meu jovem Padawan, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, nova estratégia boa pra você estar ganhando o Tom é através aqui da Bindse Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá Galera, tá acontecendo uma laucha aqui pra vocês, certo? Quem tá querendo ganhar Tom, lembrando que, vou abrir a CoinMarch Cap aqui Lembrando que a Tom tá exatamente esse valor aqui, ó Deixa eu botar aqui, bota aqui Tom, pronto Tá a 30, aqui é 36 reais e 70 centavos, um token, certo? Tom, aqui tá em real, mas eu vou botar aqui em dólar Em dólar tá 6 e 70, é 6 e 76 Pronto, galera, tá tendo aqui essa laucha Aqui é o seguinte, você vai vir aqui, ó, prau Tá em andamento, né, falta 20 dias, ó, falta 13 dias pra terminar Mas foram 20 dias, é, duração, né, mas menos 7, né Então eu tô muito atrasado, mas ainda dá tempo de você conseguir alguns tokens, beleza? E aí você vem aqui e escolhe aqui, ó, fail, USD ou BNB Qual você quiser, tá bom? Aí você vem aqui, ó, bloquear e bota a quantidade que você deixa de bloquear Por exemplo, só tem essa quantidade aqui, ó, de... acho que nem dá nem um dólar Aí você vem aqui e bloqueia e vai acumulando, né, você vai ganhando os... As porcentagens ou satoshi de tons Quanto mais você colocar aqui, é, BNB ou fail, USD Lembrando que BNB tá pagando mais, tá bom? Tá pagando mais tokens Quanto mais você colocar em BNB, mais você vai tá ganhando Lembrando que tem, acho que tem um limitezinho aqui, se eu não me engano Mas, brother, quem quiser aí tá farmando Que a gente tiver BNB de sobra aí E que quiser tá farmando outra moeda, né Fazendo a gente ter que correr em outra moeda Se joga, beleza? Então é isso aí É, se você gostar do vídeo, deixa o like, escrevendo Tamo junto, é só o começo E valeu!